Você que escreve fórmulas nas paredes, sonha com Napoleão, que pesadelo, e acorda com Einstein? Calma, falta pouco para o vestibular e para dar uma força na reta final, o Radar vai trazer dicas com os professores dos certos vestibulares. Então marque aí, a partir do dia 17, dicas de vestibular no Radar. Tá, agora desliga essa TV e vai estudar. Tá, agora desliga essa TV e vai estudar.